Olá, e aí, tudo bem? Você está na TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Durbom de Andrade. Eu sou o Heitor Bragança e este é o programa PM Comunidade. Hoje, vamos bater um papo com a soldado Cristiane. Ela tem sete anos de polícia militar e é a nossa convidada. Cristiane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Heitor. Sete anos de polícia? Sete anos de polícia. Entrei na polícia em 2009. Como é que se deu a sua entrada para a polícia militar? Foi uma coisa preparada? O pai queria, a mãe queria, o pai e a mãe não sabiam. Como é que aconteceu? Conta pra gente. Na verdade, foi... Não, eu nunca sonhei em ser polícia. Não tive aquele sonho desde criança, nem influência da família. Na minha família, sou só eu militar mesmo. Eu trabalhava no comércio da cidade e eu queria um emprego bom. Um emprego bom. Tinha uma indústria na cidade que eu era doido para entrar nela. Fiz vários cursos, né? E nada. E nada. Aí, trabalhava no comércio, uma colega minha me falou assim, por que você não tenta o concurso da polícia? Eu falei assim, não, mas ser polícia, não dou conta nem de matar uma barata. Não estava no seu jeito, né? Não, não estava. Aí, ela falou assim, ah, tenta o concurso, vai ter vaga em Tabira. Eu falei assim, vai ter vaga em Tabira? Ela falou assim, vai, vai ter vaga em Tabira. Eu falei assim, então... Vou tentar. Vou tentar. E fiz, estudei, comprei apostila no meu horário de almoço. Estudou, empenhou. É, estudei. E passei, graças a Deus. Como é que foi quando você viu que tinha passado? Você foi lá, olhou pela internet, recebeu um comunicado? Aqui, o concurso da polícia, né, o preparatório, ele é bem extenso, né? Primeiro você faz a prova, aí espera um mês para sair o resultado. Sai o resultado, você, pronto, passei. Passei. Aí vai outras etapas, né? Antes dessas etapas. Quando você passou, falou assim, olha, está lá, a Cristiane passou, e aí tem que falar com o papai e com a mãe. Nossa. Como é que foi isso? A minha mãe falou assim, não, minha filha, mas você vai vir à polícia? Falei assim, mãe, passei, agora eu vou. Agora eu vou tentar e vamos ver no que dá. Correto. E aí, e seu pai? Ah, meu pai também. Meu pai não falava muita coisa, não. Ele só observava, né? É, só observava, pessoal, que você escolher, é o que você quer. Bacana. Bacana, então. Tá. Passou no concurso, primeira fase, aí você é chamada para as etapas. Isso, são várias etapas. E quais são as etapas que você passou? Quando é pra gente? Olha, e depois, depois da prova, né, aí um mês para esperar a resposta, aí depois eles marcam exames, exames de saúde, né, exame de saúde, aí depois de mais um mês esperando, um, dois meses, é bem longo. Depois vem o teste físico e por último o teste psicotécnico. Aí, beleza, concluiu. Concluiu. Você é policial militar. Sim. Aí vai para a rua. Ah, vou. Aí, aquele primeiro impacto, né, que você deixou a sala de aula e vai para a rua ter o contato com a comunidade. Sim. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a polícia não está aí para matar, mas a polícia está aí para ajudar. Com certeza. Hoje a polícia militar é uma polícia comunitária. Faz parto. Ah, com certeza. Se eu vou pintar o corrente, você tem que ir lá. Acha o menino perdido para a rua fora, não é? Você é cara briga de marido e mulher. Ah, com certeza. Não é? Socorre as pessoas. Como é que foi a Cristiane e aquele primeiro impacto? Quando você foi lá, agora você vai para a rua. E aí? Olha, o curso é feito lá em Patinga. Então, lá em Patinga você tem todo o preparatório, você trabalha na rua, você trabalha interno e tal. Mas o mais interessante é quando você volta para a sua cidade de origem. Você é de Tabira. Eu sou de Tabira, na Cida e Criada, no Juca Rosa. Juca Rosa, né? Um abraço pessoal do Juca Rosa aí. Então, aí o primeiro impacto. Você chega, eu cheguei no Juca Rosa fardado, os vizinhos, ah, ela virou polícia. Meu Deus do céu. Isso que é o mais interessante. Mas é o impacto, né? É o impacto. Falei assim, os vizinhos às vezes que nem te cumprimentavam direito, já passavam, olha, ele foi isso. Então, a farda, ela impõe. Ah, com certeza. Ela impõe, né? Em Minas Gerais a gente sabe disso. Em Minas Gerais e também em outros estados, mas principalmente em Minas Gerais que tem a melhor polícia militar do Brasil, isso é fato, né? É um orgulho ser policial militar. A pessoa vê a farda, ela se sente protegida. Ah, com certeza. E aí? Aí a gente fica ligada em tudo. Começa a observar as coisas. Começa a observar tudo, tudo. Todo local que a gente vai, eu por exemplo. Primeira coisa, vai na lanchonete. Então, vai na lanchonete, vai comer um sanduíche e tal. Não sentar de costas para a rua, observar o ambiente, quem está lá dentro e tal. O que eles falam que é tirocínio policial, o policial ele é preparado para isso, né? Vocês são preparados. O que as pessoas às vezes não sabem, que a polícia militar, ela oferece cursos para o policial direto, né? Ah, com certeza. Aí depende do perfil do policial que ele quer e tudo. Mas o militar, ele é militar 24 horas por dia. Não pode baixar a guarda. Não, a gente não relaxa muito, não. E nem pode. Agora, Cristiane, então, a Cristiane, menina, jovem, do bairro Juca Rosa, policial militar, foi para as ruas e começou a ter um contato, né? Com as pessoas. Pessoas de bem, pessoas não muito de bem. Como é que foi isso? Olha, o que eu sempre tenho em minha mente, falei assim, olha, às vezes as pessoas olham para mim e eu não conheço o tanto de gente que me conhece pelo fato de eu usar farda. Correto. Né? Então, eu falei assim, então a gente se vigia às vezes o tempo todo, né? Porque se é um serviço que eu vou cobrar das pessoas alguma coisa, então eu tenho que dar o meu exemplo. Claro, claro, claro. O exemplo vem de cima, isso é fato, né? Com certeza. Você serviu só em Itabira? Só em Itabira. Assim, de vez em quando tem umas ordens de serviço para outras cidades também, mas... Porque o 26º ele atende 11 cidades aqui na região. Isso mesmo. Então, Ferros, Barão, né? Santa Bárbara. Essas Cavalgadas da Vida, não é? Nossa, todas. Essas festas que tem aí. E a presença da polícia é a certeza da segurança, né? Ah, com certeza. Agora, como é que é ser mulher e ser policial? Porque eu sempre faço essa pergunta, pessoal, para as militares que vêm aqui, a gente fala PEFEM, né? Polícia Feminina. Isso, PEFEM. Porque a mulher, ela é policial e ela também é dona de casa, ela é esposa, ela é mulher, ela é filha, ela é irmã, ela é vizinha, porque você tem um vizinho. Como é que é isso, Cristiane? Olha, na polícia militar, quanto a questão de serviço, ah, pelo fato dela ser mulher, ela vai trabalhar de uma forma diferente, ela vai ter um serviço privilegiado, não tem isso. Não tem isso. É uma coisa que você tem que estar preparado para desafio o tempo todo. Correto. Então, eu já trabalhei em várias áreas da polícia. Eu trabalhei em sentinela, trabalhei na intendência, trabalhei em tático móvel. Você estava me contando, ela estava me falando fora do ar, que na intendência você recebia o armamento dos policiais. Como é que é isso? O policial, você confere o armamento, entrega e aí? É um serviço de muita, muita responsabilidade, sim, porque a gente trabalha com material bélico todo do turno, né? E a gente fica lá na salinha, lá, responsável por receber o material do pessoal que está largando o turno e armar o próximo. Armar e entregar arma, munição. Isso, aí você tem que conferir tudo direitinho, ver se está funcionando bacana, né? Porque a gente não sabe a hora que o militar na rua vai precisar usar. Não confundir o calibre de uma arma com o calibre de outra. Com certeza. Porque o policial está na rua, quando ele vai, se ele houver necessidade de usar uma arma, por exemplo, para conter uma multidão, é diferente uma arma com o confronto. Com certeza. Então, a gente tem que deixar lá tudo preparado, lá para eles, lá, tudo no jeito. E se pintar qualquer outra ocorrência de maior complexidade, também tem que ficar alerta, ligada no rádio o tempo todo, porque se precisar, já deixa preparada aí. Ah, tá, porque às vezes você está lá na entendência, está tendo uma ocorrência urso-urso. Isso. Destaque, complexidade. Destaque, né? Porque quando fala urso-urso é pesado, você já prepara, fala, eu já vou deixar que eles vão correr aqui, né? Calibre 12, fuzil. Nós temos um bom armamento aqui, né? Ah, graças a Deus, sim. A polícia é bem equipada. Bem equipada. Agora, na sentinela, à noite também? À noite, zero hora. É mesmo. Não tem esse negócio do comando, não, a Cristiana é policial, deixa ela trabalhar de oito até meio dia. Não, não. Graças a Deus, curti sentinela um bom tempo, uns dois anos. É mesmo? Tirei o zero hora lá nesse frio. Agora, tem que realmente ficar de sentinela, ficar atento, aceso, ou dá aquela cochiladinha, não pode? Não, não tem jeito de... Não, é questão assim, por mais que seja uma área de segurança, trabalhava lá no quartel, por mais que seja uma área de segurança, é aí que você tem que ficar mais ligado mesmo. Mais atento mesmo. Olha só, é a minha segurança e a segurança de outras pessoas, segurança do quartel. Não é? É a segurança do quartel, então... Vai dando ali três horas da manhã, você fala, meu Deus, me ajuda aqui. Então, assim, o serviço da polícia, da mulher militar, ele difere pouco do policial homem militar. Ah, com certeza. O treinamento é o mesmo. É o treinamento é o mesmo. Agora, a mulher, ela tem mais... Ela tem uma delicadeza. Ela tem um... Eu não vou dizer o tirocínico, o tirocínico, ele é do militar. Mas ela tem uma condição de ser... De atender determinadas ocorrências de um jeito mais feminino, mais suave. Ah, é. Uma conversa resolve um bom problema? Olha, sim, a gente chega... A gente tem que chegar no maior calma, né? Pra tentar, pra desigual os ânimos, né? Pra aquela ocorrência que, às vezes, vai ser simples, né? Se chegar lá nervoso, né? Então, às vezes, você vai alterar a ocorrência, a ocorrência vai ficar mais complexa. Então, a gente chega com calma. Com tranquilidade, suavidade. Tranquilidade, ouve as duas partes envolvidas, né? Conduzida as coisas... Vai redigir ali o boletim de ocorrência. Isso, conduzida da melhor forma possível. Agora, como mulher, o que te incomoda, o que te deixa um pouco mais chateada? Ocorrência envolvendo criança, mulher, envolvendo o dia a dia. O que é que te deixa, assim, mais... Ah, não... É, a gente... Assim, porque criança é uma criatura frágil e tal, às vezes, é inocente. Tá ali sem culpa de nada. Então, não tem como a gente não se comover certas horas em ocorrência. Eu tenho visto policiais carregando criança, né? A colher, nessa semana mesmo, a gente viu uma ocorrência que teve lá no Rio de Janeiro. O policial teve que acalentar uma menina. O policial militar, ele deixou de ser... A polícia militar deixou de ser uma polícia repressiva, tá? E para ser uma polícia comunitária. Essa mudança, ela foi importante para a comunidade. Ah, com certeza. O que a polícia militar pensa hoje, e também o meu pensamento, é que a maioria das pessoas são pessoas de bem. Então, a gente tem que direcionar o nosso trabalho para essas pessoas de bem. Correto. Para essas pessoas de bem. Então, o trabalho preventivo, essa proximidade com a comunidade, é importante até trazer a comunidade para perto da gente, para ajudar a gente. Não, bacana. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, você vai falar do ProERD, que eu sei que é a sua paixão, né? ProERD é um programa, essa música, ela contagia. E a Cristiane com o Giovanni, são um dos coordenadores, ela vai contar para a gente a experiência de ser um dos professores do ProERD, ok? Esse é o programa PM Comunidade, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. E aí, vamos ajudar a reciclar? Você pode começar separando do lixo da sua casa, o que pode ser reaproveitado. Veja como é fácil! Lata de alumínio Lixo seco Casca de banana Lixo orgânico Caixa de papelão Lixo seco Restos de maçã Lixo orgânico Garrafa pet Lixo seco Faz tempo que eu estou de olho em você Água parada, lixo aberto E até os adoráveis vasinhos de flor São um convite para mim Eu os me invadi a casa Agora é só picar todo mundo Quero ver quem vai conseguir me impedir Baixe o jogo grátis e tente me impedir Como poupar água Não há nada pior do que um dia sem água, não é mesmo? Precisamos saber poupar Um banho de 15 minutos pode gastar até 240 litros de água Solução Diminua sua ducha para uns 5 minutos E feche sempre a torneira para se ensabuar Muito bem, estamos de volta com o programa PM Comunidade Hoje conversando com a soldada Cristiane Ela está falando para a gente um pouquinho da sua história E agora a gente vai falar da experiência dela com o PROERD Cristiane, o que é o PROERD? Bem, o PROERD é um programa educacional de resistência Às drogas e à violência Bem, nós atendemos aqui as escolas de Tabira E região também, área rural Santa Maria de Tabira também Legal E são aulas, né? Direcionadas para meninos de educação infantil Quinto ano, sétimo ano Legal Como é que você foi participar do PROERD? O que aconteceu? Pois é Eu trabalhava na intendência, né? E na época lá o tenente de SAI era o coordenador E ele me convidou Falei assim, eu acho que você tem perfil para ser uma PROERDiana Eu estou assim, né? Seu? Aí ele disse, não, você tem Você quer fazer o curso? Falei assim, vai Faça o curso Vamos nessa Aí fui para o Belo Horizonte em 2014 Fiquei lá uns 15 dias Fiz o curso PROERD E estou aplicando desde... Tá, aí fez o curso e se tornou um dos profissionais Dos instrutores, né? Qual foi a primeira turma? A primeira turma você não esquece Ah, a primeira turma foi a área rural É Foi a área do Carmo Como é que foi lá? Ah, assim Ah, os meninos da área rural Eles são muito receptivos Pegados Isso Eles são um pouco retraídos É mineirinho É isso Eles são retraídos, assim Mas, assim A gente apaixona esse sindicato Pela inocência deles A receptividade deles É muito boa E aí o PROERD, então Ele foi para a zona rural Isso Quer dizer que os problemas já chegaram na zona rural também Com certeza O que a gente enfrenta na zona rural hoje? O que essa meninada está encontrando lá? Olha, às vezes até os mesmos problemas da área urbana Uhum O que eu falo muito com os alunos É questão de tudo começa com amizade Uhum A gente trabalha muito a questão de escolhas Correto A gente tem o poder de escolher o que eles querem para a vida deles Uhum E aí o PROERD, ele vai capacitando Preparando Isso E a criança vai ficando melhor Ah, com certeza É, a gente começa a colocar eles para refletir Uhum Eu nas minhas aulas do PROERD Eu, primeiro dia de aula Uhum Eu já chego para ele e falo assim Olha, a gente não vai contar história para a boa de dormir Uhum Tá, a gente não vai ficar de mim Nós vamos falar de histórias que realmente acontecem Correto Vamos tratar, eu falo assim Olha, ocorreu um crime violento na cidade Vamos discutir ele Vamos ver por que ele aconteceu Tá, então vocês fazem uma analogia de uma propedeutica bem infantil Isso Né, da realidade da criança Porque às vezes a gente preocupa A gente fala muito que o PROERD é contra as drogas e é Mas como você complementou, é contra a violência também Isso, com certeza E a criança sofre violência toda hora, né Ah, com certeza Não tem aquele que pode falar assim Ah, eu nunca vi isso, eu não conheço Sempre, na família Ou tem na família, ou é um vizinho, é alguém que conhece Que está envolvido com alguma coisa errada E os meninos, eles contam isso para a gente Correto E a gente troca informação Troca informação E eu começo a trabalhar com eles A questão da escolha O poder de escolha que eles têm E eu falo assim, olha Tudo isso realmente acontece de verdade Eu não posso chegar para você e dizer Não, isso nunca vai acontecer com você Pode ser que um dia vai Mas você vai saber escolher o que é melhor Escolher o que você quer Isso E depois da escolha, aguentar as consequências Ah, com certeza As consequências às vezes são muito pesadas, né Isso, depois não pode virar e falar assim Ah, eu não sabia que isso ia acontecer Sabia? Você fez PROERD Não é? É boa Nós tivemos a formatura do PROERD essa semana passada Foram quantos alunos, Cristiana? Qual, não precisa ser exata? Foi 675 alunos 675 crianças Que foram capacitadas, que foram preparadas Não paga nada Nada Ainda ganha brinde, ganha surpresa Ganha camisa Tem os nossos colaboradores que estão abrindo aqui Que ajudam, né? Que ajudam a gente O PROERD começou nos Estados Unidos Não foi isso? Isso, isso E aqui na nossa região E aqui na nossa região, mais de 10 mil crianças Não, então acabamos com a droga no mundo Não vamos ter problemas com droga mais Só que isso não aconteceu Continuou o consumo de droga Tráfico de drogas e coisas Aí os policiais tiveram a ideia Falei assim, então vamos tentar diminuir o número de usuários De que forma? Indo nas escolas e orientando os alunos Quer dizer, indo na causa do problema e não na consequência Isso, com certeza A consequência é usar a droga, é criminalidade É a causa lá embaixo, capacitar e instruir as crianças Isso, instruir, com certeza Agora, você fala do PROERD, você ri, é prazeroso Ah, é muito bom, é muito bom Eu fico satisfeito, porque a gente vê que as nossas crianças estão em boas mãos, né? Bacana Cristiane, quero agradecer a sua presença aqui Obrigada No programa PM Comunidade Agradecer, mandar um abraço pra sua mãe que está assistindo a gente lá Ô mãe, um abraço Pessoal do Juca Rosa Né, turma do Juca Rosa aí E te dar os parabéns por esse compromisso com as nossas crianças É isso que a gente quer, é isso que a gente deseja do Policial Militar Ah, com certeza eu faço com muito gosto, muita satisfação Bacana Esse é o programa PM Comunidade Que vai ao ar toda semana aqui na TV Cultura de Itabira Quero agradecer a sua audiência E conto com você nos nossos próximos programas Eu sou o Heitor Bragança, você está na TV Cultura de Itabira Entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade Um abraço e até mais E aí E aí E aí E aí Obrigado.